Os ataques a religiosos em Angola ganharam o reforço da TV estatal do país. A TPA, Televisão Pública de Angola, vem mostrando reportagens caluniosas com declarações infundadas e mentirosas, sem o cuidado de ouvir os responsáveis da Igreja Universal, que temem que a violência possa aumentar. A reportagem da TV de Angola é crítica à Igreja e tenta supostamente mostrar que os integrantes angolanos da instituição são discriminados pelos líderes da Universal. Personagem entrevistado, um jovem pastor, diz estar doente e que foi abandonado pela Igreja por ter se negado a fazer vasectomia. Lembrar que por eu ter negado a fazer a vasectomia e também ter aceito a causa da reforma, excluíram a minha noiva da reunião. A afirmação é rebatida pela responsável pelo setor de saúde da Universal em Angola. O senhor, o senhor Frederico, chegou até nós, o departamento, isto, fim do ano 2019. Alegando ter um problema de tuberculose. E de prontidão, nós então o acolhemos e começamos logo a tratar da situação do pastor. E na altura, ele então decidiu ir para casa, cuidar-se em casa, visto que é contagioso. E foi de livre espontânea vontade. Mas então, em março, ele disse que a modicação da tuberculose não estava fazendo muito bom efeito. Então, para melhor cuidá-lo, enviamos então, encaminhá-los para uma clínica de referência. Na altura, é multiprofil. Além de assistência médica, o pastor que deu entrevista para a TV angolana, continua recebendo ajuda de custo no valor equivalente a R$ 1.450,00. O senhor Frederico, como todos os outros, também teve. E temos aqui provas do último depósito que a igreja fez na sua conta para ajudar na sua saúde. Então, ela dizer que não teve apoio, que não teve suporte com relação à igreja para a sua saúde, é mentira. Sobre a suposta obrigação para que pastores angolanos façam vasectomia, A Universal rebate com números. Dos 157 pastores locais casados, 85 têm filhos. Entre brasileiros e angolanos que trabalham no país africano, há 127 filhos, sejam crianças ou adolescentes. Nem casado é obrigado a fazer vasectomia, quanto mais um solteiro. Daqui a pouco as pessoas vão querer sair de casa para jogar pedra na igreja. A reportagem da TPA visita ainda um condomínio de pastores. E entrevista a esposa de um integrante angolano da igreja. Ela reclama por ter que dividir a residência com outra família. Cozinhamos separados. O que você vai querer não é o que eu vou querer. No mesmo fogão. No mesmo fogão. Às vezes a casa já encontra mal. Feia. Os sofás sujos, terrível. O pastor, marido da mulher que reclama de discriminação, recebe uma ajuda mensal de R$ 4.100, além de carro e moradia. Em Angola, o salário de um professor diplomado é equivalente a R$ 1.100. Sobre a reclamação de que são obrigados a viver em casas compartilhadas, a igreja diz que apenas 6% dos pastores casados moram em casas com outra família. E todos sempre são realocados para casas particulares. A TPA é a televisão pública de Angola e pertence ao governo do país. A reportagem com a suposta denúncia contra a Universal foi feita no momento em que templos são invadidos e crescem as demonstrações de ódio contra religiosos brasileiros. O vice-presidente da Universal em Angola conta que chegou a ser procurado pela TPA. Eles ligaram para nós, para mim, pessoalmente, dizendo que eles queriam gravar uma entrevista. Eu gravei a entrevista, mas infelizmente eles não passaram a entrevista. Não saíam. Já o bispo líder da Igreja Universal no país, Honorilton Gonçalves, acredita em uma campanha pública contra a instituição brasileira. Lamentável o que está acontecendo dentro da TPA. Eu não estou acusando ninguém, mas eu estou denunciando que há um crime. Há um crime de incitação popular. Há um crime de incitação popular.